Olha, eu vim aqui no Juazeiro para mostrar que tirei dois galhos. Tirei esse e cortei mais um ali. Levei para chegar lá, me vi um palmo e ficar cortando de palmo em palmo para depois tirar a casca, que é o entrecasca verdinho que tem entre a casca e a madeira, que serve para escovar os dentes. Onde ficam os dentes brancos e evita caro. Isso não quer dizer que a pessoa não deve procurar o dentista, porque temos que cuidar dos dentes. Mas isso aqui é como o sertanejo mantém, para manter os dentes limpos. Nós sempre cortamos sem agredir a natureza. Além dela se regenerar com facilidade, porque pode vir anos de seca, ela continua verde, porque durante o inverno ela suga a água e fica nas raízes. Mas não se morre, o pé de Juazeiro não se morre em seca, porque ele sempre contém a água para essas coisas. E a finalidade é essa, mostrar que isso aqui já foi estudado em algumas faculdades, inclusive de Pernambuco, e foi desenvolvido um creme dental graças às propriedades do pé de Juazeiro. Depois que tira os galhos, corta tudo desse tamanho para facilitar a raspagem. Além disso, servir como pasta dental, serve também para lavar a cabeça e que combate também a caspa. Mas eu estou trazendo para me usar como pasta dental. E uma porção dessa aqui dá para mais de um ano sem duas pessoas. Vamos para o rapaz final, esse é o último, graças a Deus, e vou mostrar todos os processos. Aqui eu vou terminar o último, aí vou botar para secar, de preferência é bom usar ela sempre ao acender alumínio, porque é bom condutor de calor, aí seca a caça com mais rapidez. Essa é uma curiosidade do Bizarro do Dúdio. O canal do Bizarro do Dúdio grava muita coisa aqui do sertão. O principal é poesia, mas quando tem essa curiosidade, ou animal, alguma coisa interessante, o Dúdio do Bizarro sempre está gravando. Eu estou aqui, como foi visto, que eu estava lá no mato tirando os galhos, trouxe, rapei, e as partes, botei para secar no sol, aí estou trazendo para peneirar, e o que acontece, esse pó é usado como creme dental, deixam os dentes brancos, e também tem outras propriedades que melhora, que evita cárie, evita gengivite, como é o nome mesmo? Gengivite. E aí você escova com qual dos dois? O ideal é com esse pozinho. Só que quem não peneira pode usar com esses outros, mas com esse outro vai ficar sempre pedaço na boca e tal, e esses aqui não. Sempre. E serve para o que mais? Vivi vai falar que o véio aqui é esquecido, arretado. Serve para o que mais, Vivi? Serve para fazer shampoo, serve para fazer sabonete, porque é anti-inflamatório. Aí, por exemplo, se você fizer um shampoo, ele vai estimular o crescimento, evitar caspa e evitar queda do cabelo. Esse potinho aí era de que? De bicarbonato de sódio? É bicarbonato de sódio. E o outro potinho? Aí aqui, ó, fermento. Era um potinho de fermento. Aí lá a avó tá nu. Importante, porque vai juntando... Como é que usa? Como é que usa? Mostra aí como é que usa, Bernardo. Bisaco do doido. Porque não é uma pasta. Primeiro, molha. Agora subiu, hein? Molha a... Tem que molhar a escova. Molha a escova. E coloca, ó, de pananá, a gente coloca uma porçãozinha. Ah, entendi. Tá bom? Tá bom. Aí o que acontece? Vai, molha a... A boca. Molha a boca. Molha a boca. E você clicar? E aprecia. Amarga. Mas tem o dedo bem branquinho. Hum, hum, hum. Amarga mesmo. É bem amarguinho. Mas você acaba, não? Não, não. Costuma em 20 segundos. Muito bom. É, desde o filho da parte. Já acostumou, já acostumou. Vamos cuidar. A mãe dizia que coisa amarga faz nem para o filho. Hum, acho que isso daqui é muito bom. A boa é bom. Agora é mais ruim do mim, olha isso. Hum, é bom mesmo. E aí, espuma. É, espuma. Esfuma. Dá vontade, né, Colgate? Olha aí. Quebrando o sistema. Vai ficar amarga demais. Foge de flúor, hein? Se você tiver a oportunidade de fugir de flúor, é a boa. É ou não é? Uhum. Aí com o fio ré, é igual. Com o fio lá, vai em flúor. Sem flúor, sem nada. Natural. Só raspar o galho. Coisa mais fácil. Só material já. É importante porque o flúor calcifica, não é isso? E aí você fica o quê? Obediente, não contesta as coisas, não perde a criatividade. O flúor tem todas essas funções aí. Dizem, né? Não vem embalagem, né? Vem na galha da árvore. Então tudo que é natural não vem na embalagem. Já mudou. Sempre espaço e natural. Aqui é a gravação da gravação, hein? É o making of do making of. Foi bom? Foi bom porque hoje... Bom que hoje, além da gente ter amigos aqui, comprovaram, até o semigrafisco é louco. Sabe o que tem? É. Vem de Goiás. Exatamente. Tem aí o joar. Nova contratação do bisaco doido. Seca a caça com mais rapidez. Aí lá a avó tá nu. Importante, porque ele tá juntando no lixão. Deixa aquele dia só aí com esse. Aí vou pegar até minha escova nova. Vem de Goiás. 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 Vem de Goiás.